Primeiro, Marcos, sobre esse requerimento que o vereador fez aqui, para buscar informações sobre o porquê da delegacia do Carmo hoje despachar de Conceição da Aparecida. É isso, Alves. Fomos pegos de surpresa. O delegado Juliano Lago procurou a Câmara, a gente teve uma conversa bacana, ele cheio de boas intenções. Mas feito isso, ele na terça-feira passada procurou o executivo, onde é firmado ali todas as parcerias, convênios. E aí a maneira como ele foi tratado dentro do gabinete do prefeito, realmente foi triste, uma situação lamentosa. E não podia ser diferente. Acabou que hoje o departamento de trânsito de Carmo do Rio Crá foi para Conceição Aparecida. Então hoje, se alguém precisar de empracamento, licenciamento ou qualquer outro serviço de trânsito, terá que se deslocar até a Conceição da Aparecida. Costumo dizer que Carmo é cidade da Latinha. Aqui tinha departamento de trânsito hoje, não tem mais. Então assim, a gente pediu ao executivo que repense. Quando ele está lá naquela cadeira, ele não está ali para representar a sua vontade pessoal. Olha, se ele não tem bom relacionamento com a polícia civil, a obrigação dele, o cargo dele exige, e ele representa a população, ele tem que pensar no bem maior que a sua população. Agora imagina o transtorno, não só para a população, mas principalmente para os despachantes de Carmo do Rio Crá. De se deslocar até a Conceição para poder resolver seus problemas. Ô Wilson, é um absurdo que a gente vem presenciando aí, nesse meio de tempo, com essa gestão. Relato do vereador sobre os projetos que foram votados aqui hoje. Olha isso, Alves. A gente costuma dizer, né, que nós estamos vivendo aí a administração da culpa. Eles tentam, a gente vê a todo momento aí essa gestão, tentar culpar a Câmara de Vereadores por travar, atrasar. Em momento algum, a gente pega desde lá de 2021, vamos citar aí Copasa, a desapropriação, a encampação, já foi aprovada desde 2021. Recurso da Boiadeiro, desapropriação da Boiadeiro, desde outubro de 2021 aprovado nessa casa. Então, assim, o que a gente vê realmente é a incapacidade dessa gestão de resolver problema. E aí fica procurando culpado. Então, lamentar o fato aí, agora com a coordenadoria aí da atenção básica, né, onde eles querem aí, o intuito é de dizer que é um benefício à população, benefício ao servidor. Mas longe disso, Wilson Alves, a gente vê lá dentro do serviço público, tantos profissionais bem capacitados, né, com disposição e querendo ajudar o município. Só que eu acho que não é do agrado do prefeito, nem ele fica procurando lá fora. E aí ele quer um empresário ou uma empresária que trabalhe lá no serviço público. Olha só, um cargo de comissão exige, né, que a pessoa esteja 24 horas à disposição. Aí a pessoa, sendo uma pessoa jurídica, ela vai trabalhar das 7 às 4, desliga o telefone, acabou, não vai atender mais o público, vai cuidar da sua empresa. Que benefício isso traz à população? Eu não vejo benefício nenhum. É nesse sentido que a gente ainda não votou esse projeto. E consultando o servidor, o servidor não é a favor. O servidor quer, sim, ser bem tratado, bem remunerado e bem assistido ele pelo prefeito. Não é coisa que a gente não tem assistido aí durante essa gestão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.